E agitava a bandeira lá, o assistente que é o Daniel Luiz Marques E que o bandeira sinaliza Ele disse que ia fazer o gol e o juiz parou o jogo para o atendimento Ó, aí ó, ele deixa o braço ali A bandeira relatou para o árbitro A gente está revendo o lance Ó, a imagem do VAR revisando o lance, Renata É, teve um bate-pouco e depois um soco ali Ó, a imagem do VAR revisando o lance